Chico ama tanto que ama duas. Tô numa maré de sorte do amor, sabia? Eu tô feliz demais com as duas. Não, não, com uma, só com Madalena, tô feliz com Madalena. Ele não larga Rochelle. O Chico é o meu próprio casal. E nem abre mão de Madá. A historinha é essa de ficar mandando flores pra minha noiva. Pra cima da minha Madalena, não. Hoje, mais cedo, 10 pra 7. Esse é irmão desse, tá? Se ajeita. Volta por cima.